Olá pessoal, esta é mais uma aula da disciplina Psicologia da Educação. Eu sou a professora Verônica de Melo Sacramento e estou acompanhando vocês nessa disciplina da Licenciatura em Tecnologia 1º Perito. Essa disciplina é mais uma ofertada pelo Instituto Federal do Norte de Línguas. Bom, o assunto nosso hoje é o tratamento geral a respeito das principais correntes teóricas que tem relação com a Psicologia da Educação. Ao longo dos últimos encontros, vocês tiveram noções sobre a Psicologia como um todo e também um pequeno trecho referente à história dessa mesma Psicologia. Agora nós vamos iniciar algumas ideias básicas a respeito desses conjuntos teóricos que formam a nossa Psicologia da Educação, a Psicologia da Educação que nós temos hoje. Então, um dos primeiros eixos teóricos foi o chamado de rigorismo. O rigorismo foi primeiramente desenvolvido nos Estados Unidos, a partir do cientista Watson, e mais ou menos em torno da década de 20 até a década de 50, no século 20. E o behaviorista tinha como uma das principais características a questão de eliminar as questões subjetivistas. E, sendo assim, ele tratava como fundamental importância todos os métodos científicos. Dessa maneira, os estudiosos, os pesquisadores que se referiam no bilinguismo, eles sempre estavam envolvidos em criar teorias que pudessem, de alguma maneira, ser descritas de uma forma mais clara e também mais prática. Skinner foi um outro cientista também muito importante para essa corrente teórica e também foi considerado como Psicologia Positivista. Essas ciências positivistas, na verdade, requerem a questão do rigor, do rigor das questões científicas, do método científico. Daí se tinha que o fato psicológico deve ser passível de ser observado, mensurado e experimentado em laboratório. É possível conhecer, prever e controlar o comportamento humano. Isso já causa um certo incômodo quando a gente lê ou escuta. Mas vamos lá conhecendo outras teorias. Uma outra teoria é chamada Gestalt ou Gestalt. Ela surge na Europa e ela vem justamente contrariando as teorias behavioristas. Na verdade, Gestalt não tem exatamente uma tradução para o nosso português, mas a palavra mais próxima é forma. E talvez alguns de vocês, se não todos, já tenham, em algum momento, se deparado com algum tipo de comercial, de alguma propaganda, de algum produto ou até mesmo algum tipo de brincadeira, especialmente nas redes sociais, pedindo para que você observasse um pouco mais uma figura e selecionasse ali uma quantidade de bichos ou uma quantidade de cores ou um formato diferenciado. Então, a Gestalt, que nós iremos tratar com mais afinco nas próximas unidades, nas próximas aulas, vocês terão aí a exata noção do que significa essa forma. Outra corrente teórica é conhecida como psicanálise. A psicanálise, a psicanálise, ela foi difundida por Freud, especialmente, inicialmente, na Áustria, por volta de 1892. E nessa psicanálise, o que se tem de destacar é a questão da afetividade e do inconsciente. Essa teoria, as teorias relacionadas à psicanálise, elas vão se desdobrando, mas sempre em torno da questão da afetividade e do inconsciente. E vai quebrar um pouco desse método positivista, que eu já falei um pouquinho, e vai tentar postular um outro método para as explicações referentes aos fenômenos psicológicos. Outras teorias são as teorias interacionistas, que a gente chama de piagetiana, e a teoria sócio-interacionista, que é a teoria de bigotes, do Levi-Vigotes. Essas são teorias também chamadas de teorias construtivistas. Normalmente, elas já são mais conhecidas por quem está no meio educativo, e elas fogem a qualquer noção determinista de fatos psicológicos. Porque, na verdade, nessas teorias, tenta-se entender que a aprendizagem tem a ver com as interações, tanto com o objeto, com o conhecimento, quanto com aquele sujeito que conhece. Essas mesmas teorias, né, tem-se que, por exemplo, o foco nas obras de bigotes, que enfatizava a dialética entre o indivíduo e a sociedade, o intenso efeito da interação social, da linguagem e da cultura sobre o processo de aprendizagem. A teoria construtivista é, em geral, o processo pelo qual o indivíduo desenvolve sua própria inteligência adaptativa e o seu próprio conhecimento interagindo com o meio. Para finalizar a nossa aula, fica então que as ideias, né, essas teorias que foram rapidamente abordadas aqui, a teoria bi-repeorista, a gestalt, a própria psicanálise e as teorias construtivistas de PIAG e de bigotes, todas, de alguma maneira, contribuíram para a psicologia da educação que a gente tem hoje. E é comum, ainda, que a gente, no meio educativo, a gente se surpreenda reconhecendo essas teorias ao longo de nossas práticas educativas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula!